E voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster. Galera, é o seguinte, eu deixei o grupo da seguinte maneira, eu fiz um pequeno grinding, né? Então o Bartz ainda é samurai, o Galuf ainda é mago do tempo, só que ele tá nível 3. A Ferris é caçadora, nível 2. Algumas profissões que eu dei uma upada. Eu upei a profissão de ninja pro nível 4. Eu upei dançarina pro nível 2, acho que eu já tinha upado no vídeo passado. Eu não dei muita mexida, tá ligado? Eu vou deixar do jeito que tá, depois eu vou maximizar monge pra ter bastante dano físico. E talvez eu pegue status a mais com monge e tudo mais, só pro Bartz poder dar mais dano como samurai. Eu acho que eu tô usando duas mãos ainda, né? E é isso, mano. Não tem muito o que fazer. Eu achei essa caverna aqui e a gente não explorou ela. Vamos lá. Deixa eu só ver uma parada aqui, ó. Mapa do mundo. Tem essa caverna aqui pra explorar. Tem um cantinho ali no outro lado. Tem uma ilhazinha pra gente olhar lá, isolada, perto de onde a gente tava. Faltam poucos lugares pra explorar nesse planeta aqui. Vamos explorar a caverna aqui. Caverna do Gil. Eu percebi que o grind nesse jogo, ele é muito mais demorado do que no outro Final Fantasy. Ah, eu não esquentei muito a cabeça, não. Prefiro grindar enquanto a gente vai fazendo a história, né? Pelo menos os personagens mais legais, tipo o Bartz, que é samurai e tudo, eles estão mais fortes. Os outros, eles estão mais ou menos. Eita! Quantidade de inimigo. Opa! Não vou nem usar dinheiro aqui. Magia do tempo. Tem uma magia muito roubada que eu achei muito massa do Mago do Tempo, que é de retornar a batalha pro começo. Isso é muito legal. Vamos à gravidade aqui. Não dá pra acertar todo mundo, não? Sacanagem. Comenta então, vai. O Time Mage é muito legal, mano. Eita, minhoca! Nossa, ali o dano, cara! Eu acho que não pode usar magia na minhoca, né? Se eu não me engano, não pode usar magia nela. Olha o que ela fez com o grupo, velho. Você tá de sacanagem. Não é possível, cara. Vamos lá. Caramba! A minhoca deu HK no grupo, velho. Você tá de sacanagem? Vamos com cuidado, então. Eu pensei que não pudesse utilizar magia que ela dava hit kill na gente. Mas não tem nada a ver, mano. Ela só é muito forte mesmo. Engraçado que ela tá, tipo, no mesmo nível que a gente, né? Ela dá o mesmo XP e tudo mais. Só que ela, aparentemente, deu hit kill no pé nos personagens. Quase. Uai. Não tem como vir pra cá, não? Acho que é por aqui. Vamos vir aqui. Eita! Vamos tacar dinheiro. Pronto, mata tudo. Tá dando mil e pouco de grana. Vale a pena gastar. Ah, eu acho que a gente já tá pronto pra ir lá naquele castelo lá, hein? Aquele castelo que a gente tomou uma surra pra aquele dragão lá, galera. Vamos descer aqui. Se não tiver nada aqui, eu vou ficar muito chateado, hein? Obteve 10 de guio. 20. Que isso, mano? Tartaruga do dinheiro. Uai. Nossa. Nossa. A tartaruga é muito forte, cara. Maluco. Não dá. Não tem como. Não, curei ela. What the fuck? Não dá. Olha isso, cara. É a caverna do satanás, galera. Mano. Não. Não, 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 não. Nem todo dinheiro do mundo vale essa merda dessa caverna aqui. Tchau. Depois eu volto aqui. Vambora. Vamos ir pra onde a gente deveria ir na história. Eu vou fazer que nem aquele castelo lá. Depois eu volto aqui e no castelo. Eu vou fazer um vídeo voltando aqui e voltando no castelo. Vambora. Era aqui que tinha que vir, né? Provavelmente. Então é aqui? Sim, o lar do sábio Guido. Vamos encontrá-lo. Esperem. Um terremoto. A ilha tá se despedaçando. Temos que voltar pro dragonete de pressa. Cadê o dragãozinho? Maluco. Já era a ilha. Mu-ha-ha. Contemple o destino daqueles que se opõem a mim. Ah! Tamo vivo! Olha essa água, mano. Caraca! E agora, velho? Como é que a gente vai falar com o velho agora? Eu vou dar uma olhada numa ilha aqui. Eu acho que é a ilha que a gente upou lá no começo, né? É a ilha que a gente chegou, não é? É essa ilha que a gente chegou. Vamos ver aqui. Não tem nada aqui. Pra cá, pra baixo, tem uma casa, se eu não me engano. Um lugar pra gente olhar. Nossa! Que lugar é esse? Uma frota de... Aquele dragonete do vento? Tá lá, mano! Não atirem, eles são amigos. Ah, é um dos amigos do Galuf. Ora, se não é Galuf. Você é um colírio para os meus olhos. Chezate, como vai a vida? Vou levando, vou levando. Esses são amigos seus? Este é o filho do Dorgan, Bart. Filho do Dorgan? As moças aqui são da realeza do outro mundo. Muito prazer, eu sou o espadachim Chezate. Ué, não é rei Chezate? Ah, não. Não acho que isso combine muito comigo. Não mesmo? Haha, nem comigo. É verdade, nenhum dos dois parece um rei, né? Então, você consegue nos colocar dentro do castelo do Ex-Death? Ha! Já estamos a meio caminho andado. Por hora, podem ir descansar um pouco lá embaixo. A festa vai começar logo, logo. Ué, mas pera aí, mano. Depois que a barreira for desativada, nada vai impedir nosso ataque ao castelo. O esquadrão é só uma extração. Espero que possamos ganhar tempo. Por hora, podem descansar lá embaixo. Olha. Há quatro torres, mas só precisa destruir uma delas. Eu queria explorar mais esse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Antes de eu ir pro castelo do Ex-Death... Não tem como ir pro castelo agora, né? Eu acho que a gente tem que explorar muito mais o mundo, né? Não tem nada aqui pra gente pegar, nada. Vamos lá. Eu vim pra cá sem querer, galera. Eu não queria ter vindo pra cá. Eu queria ter ido até o tal do Sábio. Dá pra voar? Ah, dá pra voar. Tá, é o seguinte. Aqui é parte da história. Ótimo. Vamos pegar o mapa do mundo aqui de novo? Lá em cima tem lugares que a gente não visitou ainda. Eu pretendo visitar esses lugares. Vamos lá. A gente tinha que achar o tal do Sábio, mas aí a ponte foi destruída, né? Como é que fica agora? A ponte não, a ilha, né? O Ex-Death é um criminoso, cara. Afundando a ilha das pessoas. Ó, um castelo. Castelo de Surgate. O trono do rei Chesat. Ah! Legal. Hum. Digam quem são e o que desejam. Baixem as armas. Esse é o rei Galuf de Baal. Deixem o grupo entrar, seus cretinos. O rei Chesat está liderando a esquadra para o castelo do Ex-Death. É mesmo? Chesat, um dos quatro guerreiros da Aurora, certo? A gente acabou de ir lá. Alguém que lutou ao lado do meu pai. Por aqui, por favor. Por favor, podem levar do castelo o que for útil para vocês. Obrigado. Rapaz. Obrigado aí, ó. Rapaz do castelo. Vamos pegar tudo. Eu sabia que eu devia ter explorado antes, né? O rei está liderando a esquadra. O castelo do Ex-Death é protegido. Blá, blá, blá. Vocês podem pousar o dragonete no navio. Caraca, mano. Eu devia ter vindo aqui antes. Olha! Uma taverna. Vendedor de arma. Espada grande. Nossa, mano. Ozafune. Caramba! São armas novas. Escudo de ouro. Elmo de ouro. Tá, tem armas novas aqui. Mas eu estou sem... Essas magias todas eu já tenho, não tenho? Acho que eu já tenho. Cara, eu vou precisar de dinheiro para comprar essas armas. Eu fiquei sem grana quando eu... Eu comprei uns equipamentos para os personagens antes do vídeo começar. Vamos ver se eu acho uns equipamentos espalhados pelo castelo aqui para ganhar um... Para ganhar uma vantagem, né? Não precisar gastar toda a grana. Opa! Nada no pote. Isso está de sacanagem. Como que tem um pote aqui e não tem nada nele? Castelo de Surgate. Não conseguimos encontrar outra metade do livro no lugar nenhum. Já verificamos todos os livros do planeta. Ah, com certeza está no nosso. Encontramos um livro que tem mais de mil anos de idade. Contudo, só conseguimos recuperar metade dele. Por isso não é possível eu lê-lo. É o tomo do selado. Rapaz, esse livro está no meu planeta. Vocês vão ter que ir até o meu planeta. Esse livro relata as terríveis atrocidades que X-Def lançou sobre a Terra 30 anos atrás. Esse pesadelo não pode se repetir jamais. Ó! Eu juro que já vi um livro igualzinho a esse. É, o livro lá da... De onde a gente veio, né? Eu sinto como se houvesse algo importante nessas páginas. É, é, com certeza tem algo importante nas páginas. Todo livro tem coisas importantes. Fatos proibidos. Ah, eu peguei o livro? Instante W. Colocar o livro na prateleira? Eu recoloquei o livro. Uai, como assim? Pera aí. Registro de monstros. Todo mundo folheia os livros depois e deixa largado por aí. Você aí, me ajuda colocado no lugar. É pesado demais, não dá pra carregar dois de uma vez. Tá? Tá, eu não sei o livro. XM. Xaropes mágicos. Ah, pera aí. Seria isso? Não. Não. Seria as iniciais? AC, não. DF, não. Não. Ué. Rio Grande do Sul, não é? Tá, vou sair colocando. Ah, todo mundo folheia os livros. Ué, mano, botei o livro tudo errado. Eu botei tudo errado, então, os livros. Será que se eu sair e voltar vai estar na estante de novo? Ah, tá aqui, ó. Fatos proibidos. FT? Não. Vamos ver. Gá, gás, gati, achei. Só tem felinos aqui? Ahn, Bartos, o que você tá procurando? Ahn, nada, não é nada. Como assim, mano? Tá, esse é um livro sobre monstros, então. O negócio... Ah, então... Putz, coloquei errado. Sacanagem, mano. Tá. Não, não é aqui. Qual que é a estante que tem que colocar? RS. Pera aí. Eu acho que essa mulher não vai me dar nada se eu acertar os livros nas estantes corretas. É, não vou ganhar nada não, mano. Vamos ver aqui. Xaropes mágicos. Não tem, não tem nada aqui. Caguei. Vou embora desse castelo aqui. Vou pegar outro caminho. Esse negócio de cuidar de biblioteca não é comigo, não. A gente tá vindo aqui na biblioteca só porque eu queria catar item. E aparentemente eu não tô catando porra nenhuma. Essa música traz tantas lembranças. Xezate costumava cantá-la o tempo todo. Ah lá. Quando eu tiver de bardo agora, eu já tenho mais uma música. Interessante. Tá bom. Ah, pra pegar os tesouros do castelo... Eu teria que arrumar os livros certinho, né? Na prateleira. Ah, mas eu não vou conseguir. Eu já... Eu já falhei. Depois eu volto aqui nessa merda de castelo e descubro como é que faz. Deixa eu ver aqui um negócio. Lá em cima tem mais coisa pra olhar. Aqui pro meio não tem como passar. O dragão não voa pelo lugar aqui. Só nos resta ir até o navio, né? Vamos lá. Vamos até o navio, galera. Depois eu volto no castelo. Tem três lugares agora pra gente voltar e descobrir as coisas. O castelo. Aquele castelo onde estão as armas lendárias. E aquele outro lugar... É... A caverna do Gil, né? Que é onde tem o dinheirinho lá. Vambora. Será que vai repetir o diálogo? Acho que não, né? Ah, não tá repetindo não. Vambora. Vamos descer. Pelo menos aprendemos uma musiquinha de bardo no castelo do rei lá. Vamos lá. Vamos dar uma dormida. Podem usar a sala à direita. Uai. Não vou descansar agora, não. Vou na outra sala. Primeiro. Ó. Estamos cavando um túnel pelo leito do oceano. Caramba, mano. Pelo leito do oceano. É um bom plano, né? Se a barreira tá em cima, um túnel pelo leito do oceano. Seria um ótimo plano. Vamos lá descansar. Eu nem sei porque a gente tá descansando. A gente devia tá... Indo atrás do tal do velho, né? Ai, caralho. Gilgamesh de novo? Monstro. Cuidado. Estamos sendo atacados. A música do Gilgamesh. É o Gilgamesh de novo? Cadê os guardas? O homem. O homem voltou, galera. A esquadra é só uma extração. Espero que possamos ganhar tempo. O que tá acontecendo, Chezat? Ex-Deaf pelo vício. Ele se antecipou o nosso ataque. Ah lá. Ah, só podia ser, mano. Caralho. Jogou marinheiro. Homem ao mar. Estamos cercados. Deixem esse lixo comigo. Não estraguem tudo dessa vez. Eu que o diga. Ah! Ah lá. Goblin fera. Vou dar lentidão no bicho. Mago do tempo. Ah, morreu já. Mago do tempo tem umas paradas bem legais, hein? Mago do tempo é maneiro. Ah, socorro. O cara pedindo ajuda. Vamos lá. Errei. Cara, que isso? Eu errei a lentidão. Nossa. Maluco, o Goblin só desvia. Cadê o... Caramba! Machucou o velho. Como é que eu vou lá ajudar ele? Como é que eu faço pra ajudar o cara, mano? Não tem como. Tem que derrotar os demoninhos. Ô, filha da puta! Meu irmão! O bicho correndo de mim? Uai! Ah! Eu tô com a armadura de osso, mano. A armadura de osso não pode receber cura. Agora que eu tô vendo o Barts não pode receber cura. Ele perdeu vida. Mas o que que aconteceu? Como é que eu vou pro outro lado, mano? Ah, olha aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos tirar a armadura de osso dele. Cinturão do poder. Pra gente poder curar ele. Ah, céu azul e a vastidão do mar. São dias como este que te fazem admirar a vida. Mas vocês, senhores, estão cortando o meu barato. Quem vocês pensam que são? Olha ele, galera. Olha o homem. Vamos lá. Pera, eu diminuí a velocidade da batalha? Não entendi. Nossa, tô errando tudo. Ah, desacelerei o ritmo da batalha. Nossa, mas por que que eu desacelerei o ritmo da batalha? É uma habilidade mais ou menos útil, né? Vamos botar regen... Em cada um dos personagens. Pro Gilgamesh não... Eita! Atrasado como sempre, não é, meu fiel ajudante? Enkidu? O velho me deu trabalho. É mesmo? Vamos devolver esse trabalho pra eles. Em dobro agora. Então o Gilgamesh tem um namorado, olha. Caramba, mano. Curou o bicho. Ok. Dá pouco dano, né? Catatonia. Ah, droga. Eu vou sair batendo no Enkidu? Eu não sei qual dos dois é. Eita, mano. O cara tá com míssil. Como que um cara tá com míssil? Acho que a habilidade de reduzir a velocidade... Aê, derrotamos. Eu acho que a habilidade de reduzir a velocidade da batalha não é ruim, é boa. Gravidade. Nossa, deu míssil. Caraca, tudo tá dando míssil. É porque o Gilgamesh é chefão, né? Gravidade dá dano baseado na vida máxima, né? Se gravidade funcionasse no Gilgamesh... Vamos lá. Boa. Agora o cara tá mais rápido ali. Então é isso que o Mago do Tempo faz aqui. Ele reduz a velocidade da batalha. Depois ele bufa os personagens pra eles não serem afetados pela redução de velocidade. Eu tava em dúvida se eu tinha que usar essa habilidade ou não. E aparentemente ela é muito mais útil do que eu pensava. Enkidu, meu fiel ajudante! Creio que você dá conta do resto. Fiel ajudante? Enkidu? Ei, ajudantes! Não abandonam o herói! Ajudantes não abandonam... Ah, Gilgamesh! Escudo de ouro! Droga! Se é pra cair, você cair junto comigo! Vamos dar um mergulho! Opa! 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 Ei! Não vale isso, é trapaça! Não era pra eu me afogar sozinho! Não pense que vou me esquecer disso! Você vai... Muito massa, mano! Gilgamesh é incrível! Oh! Minhas mãos estão ficando dormentes! Estou chegando! Segure as pontas! Foi um trocadilho tão ruim que agora eu quero cair de propósito! Não, Final Fantasy V, velho! Aê! O dragão salvou a gente! Bem na hora! Agora é a nossa vez de atacar! Pare de enrolar e vem pra cá! Caramba! Conseguiu, cara! Derrotamos o maldito! Cadê o nosso amigo? O velho? Nós vamos cuidar dos bons... Cadê o velho? Beleza! Nós cuidamos disso! Desçam! O velho vai estar pra cá, eu acho! Ah, ele tá aqui! Vamos lá! Se estiver pronto, pegue o outro lado desta caixa, por favor! Tá bom! Tá bom! Oh! Como assim, velho? Vamos nessa! Caralho! Submarino, igual no Final Fantasy 3? O que tá acontecendo? A esquadra é só uma distração! O plano verdadeiro é chegarmos à Torre da Barreira no Submarino! Ora, ora! Genial! E você esperando menos de mim? O túnel que leva à Torre da Barreira tá pronto! Vamos! Genial, mano! Simplesmente genial! Genial! Vamos! Caramba! Pera aí! Vamos recuar por... Não! Não! Apertei sem querer! Eu apertei sem querer, velho! Eu apertei sem querer! Não! Não! Não é pra recuar, não! Eu apertei sem querer! Vamos lá! Simbora! Beleza! Eu quero descer e ver o que tem aqui embaixo, caralho! Ah! Vamos descansar nas cadeirinhas! Eu tenho que dizer que a história do Final Fantasy 5 demorou pra me prender, mas naquela parte lá onde a gente veio pra esse mundo aqui e a fortaleza voadora já tava ficando legal antes. Afastem-se! Ela... Ela demorou pra me prender, mas ela só tá boa agora. Ela nunca decaiu. Vamos! Vamos! Torre da Barreira, primeiro andar. Essa é a Torre da Barreira? Sim, agora só precisamos destruí-la para desativar a barreira. Eu cuido do gerador lá embaixo. Subam até o topo e encontrem antena. Encontrá-la? E destruí-la, certo? Isso mesmo! Eu vou cortar a energia e quando isso acontecer vocês explodem a antena. Rapaz! Aqui! Vocês vão precisar disso! Murmur erva. O que isso faz? Com ela podemos nos comunicar. Certo, vamos indo. Tô contando com vocês. Boa sorte! Eita! Tem até como se preparar aqui. Eu vou deixar o Ferris com a habilidade retirada pra gente fugir de alguns combates. Eu ia atirar, mas vou deixar. Eita, cavaleiro! Estocada! Meu Deus do céu! Ai! Tá começando a doer. Ai, morreu. Acho que eu vou começar a atacar. Eu não vou usar... Não vou ficar usando algumas magias de suporte, não. Só quando precisar. Olha, 9000 guild. Ótimo! Neon! Toma cometa na fuça! A animação do cometa é bem legal, né? Ah, tá... Ei, caralho! Nossa senhora! Toma dinheiro na cara! Maluco! Você tá louco, cara? A quantidade de bicho, cara! Ai! Ei, relâmpago! Cura! A cura do mago do tempo mais mago branco é ruim. Eu devia ter colocado o mago branco mais mago do tempo. Talvez eu troque pra poder ganhar as habilidades. Eu acho que enquanto eu estiver curando assim, tá bom. Meu Deus do céu, cara! Vai morrer alguém! Ai, cacete, velho! Não morre não esses bichos, cara! Morreu o Bartz! Se a gente não matar o dragão amarelo... Aê, pronto! Agora eu posso ressaltar o Bartz! Cadê? Maluco! Que bicho forte, cara! De novo! Meu, eu ainda erro os ataques. É impressionante! Eu vou curar eles até... Ficar... Longe de risco de morrer pra relâmpago. Aê, morreu! Caraca, que bicho forte, cara! Espada sangra... Ah, era por isso... Era por isso que... Tinha uma Blood Sword no baú. Era por isso que o negócio tava... Vamos falar o seguinte... Vamos falar o seguinte... Volta... Volta... Eu acho... Eu acho que o Red Mage usa Blood Sword. Tenho quase certeza. Vamos voltar aqui. Vamos trocar aqui. Vamos lá... Vamos lá... O que que eu uso aqui? Eu vou deixar a retirada. Otimizar... Deixa eu equipar... Ele não usa Blood Sword. Droga... Droga... Vamos voltar então a ser o que a gente tava... Tava sendo antes. Eu queria muito utilizar um... A Blood Sword com alguém. O Blue Mage até usa, mas não vale a pena não. Quem é que usa a Blood Sword na real? Ah... É... Cavaleiro. Eu não vou trocar. Vai ficar. Eu vou deixar o... O caçador mesmo. Porque ele tá dando um dano maneiro. Eu vou... Acho que colocar... A retirada mesmo. Nossa... A daga dançante. Esse jogo é incrível, né? O jogo equipa a daga dançante no... No caçador. O Galuf eu acho que eu vou trocar. Deixa eu fazer uma parada aqui. Vou colocar o Mago Branco. Com magia de tempo. Pronto. Caramba, eu tô sem nenhuma arma na mão. Meu amigo. Não tem problema não. Vamos lá. Eu preciso resolver esse negócio das armas. Eu vendi elas em off. Eu preciso resolver. A gente vai sem arma na mão. Não tô nem aí. Vamos sem arma na mão. Não tô nem aí. Vambora. Nossa. Eu não posso usar cometa, mas... Eu posso usar as habilidades... Eita! Voltou em mim! Ah, agora tá explicado. Cavaleiro da repulsão. Por isso que voltou em mim o ataque, né? Desgraçado. Olha a diferença de cura, galera. Duzentão a cura, mano. Vale muito a pena. Não, cara. Por que o caçador erra o ataque? Não faz sentido. Vambora. Esse lugar, ele é mediano. Não é tão difícil, não. Nossa. A torre... Bem diferente essa torre, né? Cara, eu vou tacar dinheiro em vocês aí. Pra vocês deixarem de ser otário. É isso. Pronto, morreu. Não tem como jogar com a Dragoon. Com o Dragoon, no caso, né? Sem usar a habilidade de saltar. Se tu não usar a habilidade de saltar... Ele não dá dano. Nossa. Voltou pra dormir mesmo? Beleza. Acordou depois. Faz sentido em um. Botaram ele pra dormir. Acordaram ele. E aí? Vamos buffar o Bart. Senão esse combate aqui vai ser um saco, mano. Caramba, não morreu, cara. O Samurai não dá dano. Nossa. Aê, morreu. Boa. Caramba, silencia todos os aliados inimigos. Sai fora. Por que que ele tem uma habilidade dessa, mano? De silenciar todo mundo? Cara, eu não aceito que o Samurai não dá dano. Eu não aceito que o Samurai não dá dano. Não é possível, cara. O que que aconteceu nesse combate aqui, cara? Anel da repulsão, olha. Olha, isso não é bom. Aplica repulsão no usuário automaticamente. Eu não vou receber cura se eu usar esse anel. Não sei se é uma boa ideia, não. Talvez seja bom equipar no meio do combate. Tem que pensar. Vambora. Nossa. Que bicho é esse, mano? Gravitante, viajante. Ah, tá explicado. Dano baseado na vida. Ok. Beleza, morreu. Eles tinham dado muito debuff no Bartz no combate passado. Daí ele não conseguiu atacar o desgraçado. Olha, dinheiro pra caramba, velho. Ah, cavaleiro da repulsão. Vamos lá. Agora sim. Agora sim que tá morrendo. Morreu antes da outra descer. Que isso, mano? Troca nível. Que bagulho é esse? Que negócio estranho. Parece um antigo orelhão isso aí. Até agora não acertaram uma habilidade eles. Se tivesse acertado, acho que morria o grupo inteiro, mano. Vamos lá. Galuf, tá me ouvindo? Câmbio. O que foi isso? Amur Moreva? Chezate. Repetindo. Galuf, tá me ouvindo? Câmbio. Perfeitamente. Ótimo. Eu cheguei ao gerador. Câmbio. Ah lá. Parece que a barra tá limpa por aqui. Eita, o monstro. Chezate, o que foi isso? Não se preocupem. Só cheguem ao alto da torre o mais rápido possível. Câmbio. Positivo. Câmbio. Rapaz. Tamo chegando. We're trying. Tamo tentando. Tamo quase no final. Vamos curar o Galuf aqui. Vamos topar o grupo, né? Nossa, de novo. Dinheiro. Vai. Acabou. Pronto. Não enche mais o saco, não. Vamos curar o grupo. Vamos usar cabana. Não. Barraca. Barraca é melhor, vai. A gente não tá com a vida baixa. Não precisa usar cabana. Deixa eu só ver como é que tá o nosso MP. Ah, eu vou usar de novo, na moral. Vamos usar barraca de novo. Pra encher o MP do... Eu tenho bastante. Vamos lá. Pera, pera, pera. Ah. Ué. Peraí. Peraí. Que estranho. Eu tinha entrado aqui porque eu não fui pro outro lado. Mas deve ter coisa pra olhar do outro lado também. Vou tacar dinheiro aqui de novo. Tchau. Eu só espero não tá gastando toda a grana do grupo. Deixa eu ver aqui. 29 mil. Olha. Depois eu vou ver com quanto a gente fica. Ah, cacete. Peraí. Entrei errado aqui. Ah. Aquela outra porta da onde? Dinheiro. Ah, um ali sobreviveu, mano. Tá de sacanagem. O que sobreviveu não gosta de dinheiro, né? Pronto. Morreu. Vamos ver quanto dinheiro eu fiquei aqui. 26 mil. Olha. Talvez não valha muito a pena. Ah. Armadilha. Meu Deus do céu. Ah. Nossa senhora. Que isso, cara? Ah lá. O arco deu hit kill, cara. O meu. Isso foi cagada. É, o arco que a Ferry está usando, ela tem chances de dar hit kill. Isso foi uma cagada absurda, né? Isso foi uma cagada insana. Pronto. O grampo de ouro é muito bom. Reduz o gasto de IPM pela metade. Cara, que cagada, mano. O que foi isso aqui? Eu vou vazar. Tchau. A Ferry deu hit kill do dragão, cara. Por causa do arco. Tchau. Agora vamos usar aqui as barracas de novo. Vambora. Agora é só subir. Eita. Esse inimigo. Esse inimigo é aquele inimigo fraco que tinha lá no começo, né? Ainda bem que ele ainda é fraco. Chegamos. Se exato, chegamos à antena. Entendido. Câmbio. Agora destrua a antena. Nossa. Acharam mesmo que seria tão fácil? Pensem melhor. Vocês vão pagar com sangue. O quê? Nossa. O que é isso? O que é isso? Toma dinheiro. De novo. Nossa senhora. O corpinho da Ferry está sendo sugado. De novo cometa, cara. Para. De novo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Toma dinheiro na boca, filha da puta. Ele vai matar o Galoope. Não, 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 não. Lentidão em todo mundo. Você está louco? Como é que é o resto? Elixir. Deixa geral que pode lutar topado. Meu Deus, cara. Cometa duas vezes. Como é que faz? Matou a menina. Matou o Galoope de novo. Que porra é essa? Não dá. Ele vai comer o grupo. Está todo mundo com a velocidade reduzida. Meu Deus do céu. Aceita dinheiro, moço. Eu vou tacar dinheiro. Aceita aí, moço. Meu Deus do céu. Vai lá. Usa a gravidade, desgraçado. Não estou nem aí. Vou continuar tacando dinheiro na sua boca. É o Bradesco, cara. Meu Deus do céu. Matou os dois. Não, cara. Filho da puta. Vai sugar os dois. Não tem o que fazer. Só tem como ressar o Galoope. A outra não tem como ressar, não. Já era. Ah, matou ela. Vai comer. Nossa, cara. Matei. Não acredito, cara. Gastei todo o meu dinheiro lá no bicho. Tacando dinheiro na boca dele. Não ganhou XP. O bicho não dá XP. O bicho não dá XP nenhum. E é assim que se faz. Chezate, está me ouvindo? Terminamos. Destruímos a antena. Sai daí, maluco. Vai explodir também, velho. Ih, o velho está preso. Sem saída. Galuf, as coisas esquentaram aqui embaixo. Vocês precisam fugir depressa. O gerador entrou em curto-circuito. É só uma questão de tempo até ele explodir. Ih. O dragonete do vento. Ele pode nos tirar daqui. Chezate, estamos indo te salvar. Não, não desçam aqui. Esperem por mim no submarino. Eu alcanço vocês logo, logo. Não, ele vai morrer, mano. Idiota. Ele vai morrer, mas eu não vou deixar. Galuf, é perigoso demais. Eu não ligo. Lena, você e Ferris vão na frente. O quê? A gente vai salvar o cara? Chezate, você sabia o tempo todo que isso ia acontecer, não sabia? Você sabia e ainda assim se sacrificou. Galuf, espere por mim o submarino. Me prometa. Câmbio, desligo. Ah lá, o Bart segurando ele. Droga, Chezate. É claro que eu sabia. Esse era o meu plano. Como eu não saberia? Mas teria sido perigoso demais pra qualquer um de vocês no meu lugar. Quatro novos guerreiros foram escolhidos pelos cristais. São eles quem devem lutar contra Ex-Deth. Galuf, Bart, Lena e Ferris. O resto é com vocês. Não se preocupem. Eu sempre estarei com vocês quando precisarem de mim. Maluco. Chezate. Chezate. Droga, Chezate. Galuf, me perdoe. Caralho, apagou o Galuf, mano. Caraca. Me levem pro submarino. Galuf e Chezate. Nós fizemos uma promessa. Por favor, me deixem cumpri-la. Ah lá. Já era a barreira do Ex-Deth. Caramba, mano. Chezate se sacrificou, cara. Que isso, mano. Galuf, ninguém poderia ter sobrevivido àquela explosão. Me deixe esperar só mais um pouco. Só mais um minuto. Chezate, seu patife. Sempre tentando bancar o herói até o derradeiro fim. Com o submarino vai ser bem fácil encontrarmos a caverna do Guido. Sim, bem mais fácil que nadar. Como ele está? Ele vai ficar bem. Só precisa descansar. O galuf perdeu todos os amigos dele. Menos o lobisomem... Ah, o lobisomem está vivo, né? Agora que eu me lembrei. Nossa, mano. Sério, Final Fantasy? Tem o mundo submarino. Ah, mas só tem a caverna do cara e um outro lugar lá em cima. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigadão por terem assistido. Cara, que... Que episódio foda, né? É... Foi muito foda. Eu não tenho as palavras para esse episódio. No próximo episódio... A gente vai estar achando a caverna do velho, né? Do Guido. Ah, dá para subir. Beleza. Olha só. Seguinte, galera. No próximo episódio eu vou estar pegando as coisas que faltaram. Tipo, vou estar indo provavelmente no castelo pegar aqueles itens. Vou estar comprando armas novas. Acho que eu vou comprar tudo em off. E vou estar pegando... Vou lá naquela biblioteca ver como é que bota aqueles livros no lugar certinho lá. Beleza? A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau.